Os nadadores de alto rendimento geralmente utilizam uma sungão traje de natação mais pesado na hora de treinar e na hora de competição algo mais rápido, para eles sentirem muito mais rápido no dia da prova. Porém, a maioria dos assinantes aqui do canal é quem está aprendendo a nadar ou então atletas de nível intermediário não tão avançado de natação ou de triatlon e isso exige um pouco mais de cuidado porque talvez essa estratégia não vai funcionar tão bem. Aprenda aqui nesse canal quais cuidados são esses e qual que é o melhor material para você utilizar nos seus treinos dentro da piscina. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlon deronguides. Vamos então discutir as opções que você tem em relação ao material do seu traje de natação. Seja uma sunga, seja um short, aqueles shorts que parecem uma bermuda de ciclismo, porém apropriado para natação ou então até mesmo traje completo de competição para a piscina que parece inclusive um maiô, mas que pode ser para homens também. Então, o primeiro ponto que eu quero passar aqui, que eu acho que vai ajudar bastante gente no canal é algo relativamente novo que veio no mercado muito recente, que são as bermudas de neoprene. O pessoal do triatlon está acostumado a competir com o wetsuit, que é a roupa de borracha de neoprene, a roupa inteira. Porém, esse material eu não tenho aqui para mostrar, porém eu vou colocar inclusive o link. Falando nisso, eu vou deixar o link de tudo que eu falo aqui, eu vou deixar aqui embaixo. Se você tiver interesse de dar uma olhada e comprar, vai estar tudo aqui registrado. Mas enfim, eu não tenho essa bermudinha de neoprene aqui, mas o que ela faz? O neoprene, ele te ajuda na flutuação. Então, esse neoprene é mais grossinho, são 4 milímetros, é mais ou menos a espessura do neoprene de competição. Enquanto quando você treina com esse short, ele parece um short de ciclismo, porém todo de neoprene, todo emborrachado, ele te deixa um pouco mais na superfície da água. aparece um pouco com a pulboia, os efeitos são muito parecidos, vai te ajudar um pouquinho na hora da natação. E quem que se beneficia com isso? Primeiro, o pessoal do triatlon, que pode ser que na manhã daquele mesmo dia, o pessoal que treina duas vezes por dia, tenha feito um treino de ciclismo, um dia de natação. Então, você está cansado, você está ali com as pernas meio fadigadas, parece a sensação que o corpo está afundando, então você usa esse short, ou seria inclusive o caso da pulboia também, você vai flutuar mais, vai ajudar, então, a você manter ali consistência no seu treino, você vai estar mais disposto, vai conseguir nadar mais rápido e com uma técnica melhor, ao contrário de que é você ficar ali sofrendo muito e ficar afundando com o corpo mais baixo em relação à superfície da água. Então, é uma ferramenta de treino muito interessante, a diferença do short para a pulboia é que a pulboia te limita um pouquinho as suas pernadas, o que pode ser bom e ruim, depende da situação, mas ela vai evitar que você fique espaçando seus joelhos, abrindo as suas pernas, que é um erro técnico, então a pulboia em termos técnicos te ajuda com isso, mas a bermuda de neoprene tem a vantagem de não mudar tanto também o seu estilo, então você fica uma coisa mais específica. E o pessoal que fala, mas no dia da competição, se for uma competição sem neoprene, eu não vou poder usar isso, que é claro que nas regras você não pode, mas o que acontece? Se a maioria das competições é no mar, então o mar já tem uma flutuação maior, então acaba que essa bermudinha vai te ajudar a simular a situação do mar. E se por acaso você for nadar em lagoa, em lago, ou então até mesmo na piscina, competição, é bem provável que você vai estar mais descansado, então você vai ter uma maior velocidade, você vai ter uma maior flutuação. Então esse fica aí, é mais específico para o pessoal do triatlon, ou então para o pessoal de travessia, e também se você não é de nenhum desses dois grupos, mas você é um atleta iniciante da natação, é uma ótima ferramenta para te ajudar um pouquinho, e quanto mais ajuda você tem, você toma mais gosto pela natação, você vai ficar na piscina mais tempo, você vai nadar mais rápido com uma técnica melhor, e aquilo vai acabar desenvolvendo a sua natação, e você vai acabar melhorando dentro da água. A segunda opção, e que é um contraste da primeira, que tem um efeito contrário, são as sungas. Inclusive eu cheguei a fazer algumas aqui para Iron Guides, mas só sobrou relíquia aqui, então não precisa nem perguntar se a gente ainda está vendendo, que acabou. E são as sungas de arrasto, não vai dar para ver na câmera direito, mas essa sunga tem uma camada dupla, essa camada aqui é uma telinha, uma telinha furadinha, e isso cria um maior arrasto na água. A água passa por aqui, e você vai te frear, vai te fazer afundar, então tem o efeito contrário da bermudinha de neoprene, que eu expliquei. Mas isso, os nadadores puros usam muito isso aqui, e essa aqui eu fiz para Iron Guides, somente para os nossos nadadores de mais performance, porque é exatamente o contrário do que você quer fazer se você for um atleta iniciante, ou se você for um atleta de nível intermediário. Uma coisa que simula mais ou menos isso aqui, é também nadar com os tornozelos presos por uma borracha, vai criar mais arrasto, vai forçar o seu quadril em direção ao fundo da piscina, mas essa sunga aqui, o pessoal da natação de piscina tradicional, o pessoal de alta performance, vai usar bastante. Então tome cuidado, se você for um nadador de nível iniciante, mas que você for nadar em um clube, que talvez tenha uma equipe com os nadadores ali, e você vai reparar que muita gente vai ter uma sunga um pouco mais frouxa, com essa telinha, para criar mais arrasto. Alguns, inclusive, tem alguns bolsinhos. E outra, uma opção, se você quiser experimentar, é simplesmente nadar com um short de corrida, ou então uma bermuda de surf, um short qualquer, que aquilo vai te fazer pesar dentro da água. E qual que é a ideia? Sempre que você nadar isso aqui, principalmente o pessoal que não é tão experiente, aí o pessoal do triatlon, mesmo que seja um nível mais avançado, nade sempre distâncias mais curtas, para que você não desacelere demais e faça tiros mais fortes. E na hora que você tirar essa sunga de arrasto, você vai se sentir muito mais rápido, sendo que você vai estar nadando com uma sunga ali, normal, uma sunga tradicional. A terceira opção seria a sunga neutra aí, uma sunga que não vai nem te ajudar, e também não vai nem te desacelerar. Quer dizer, sunga, eu falo trajes de natação, porque eu trouxe dois aqui. O primeiro é aquele formato mais tradicional, e o segundo é o que parece uma bermudinha de bicicleta, porém sem a espuminha, né, para o selim. E isso aqui é mais apropriado se você não quiser ficar ali com o corpo todo à amostra, ou então tem muita gente que não gosta daquela marca do traje da natação, se você nadar no sol. Então é mais uma opção para ter algo um pouco mais discreto ali. Mas essa sunga é o que eu recomendo para a maioria das pessoas, a não ser que você seja um atleta de nível mais iniciante, nesse caso, se você conseguir investir na bermudinha de neoprene, que ela é um pouquinho mais cara, então a sunga aqui é mais ou menos 100 reais, você compra uma sunga de qualidade, a bermudinha ali vai ser mais do que uns 600 reais. Então, essa é a sunga que eu recomendo você fazer a maioria dos seus treinos, a não ser por casos atípicos que você quer ou pesar um pouco mais o seu nado, ou então nadar um pouco mais rápido, que vai ser o caso do próximo traje que eu vou apresentar. E a opção final seria um traje de competição. Então o que eu estou aqui é aquele formato da bermudinha e também não sei se vai dar para ver aí direito na câmera, mas ele é um traje um pouco mais repelente à água. Então eu coloco a água aqui, ela não gruda no tecido desse traje. Então o pessoal usa isso nas competições ou de travessia ou de competição de natação tradicional de piscina ou então também alguns dos materiais de triatlon são feitos disso aqui. Eu não recomendo você treinar com isso aqui sempre, porque a maioria desses trajes é uma combinação de um material um pouquinho mais diferente com tratamento químico e esse tratamento acaba que ele dissolve um pouco, fica um pouco mais velho, então o traje não fica tão eficiente assim. Porém uma dica que eu quero dar é que talvez na semana da prova ou então se você talvez tiver um treino de velocidade por semana, talvez seja interessante você usar um material um pouco mais rápido, inclusive às vezes tem gente que nada sem touca, usa a touca nesse dia para você se sentir mais rápido. Se for na semana da prova, aquilo vai te dar mais confiança, você vai fazer um tempo mais rápido do que o normal e até para você sentir o que é nadar um pouco mais rápido, sem ali a bermudinha de neoprene. Então essas são as opções aí que eu apresentei. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê uma curtida. Não deixe de assinar o nosso canal. Mais uma vez eu deixei todos os links aqui, disso tudo que eu demonstrei nesse vídeo. Não deixe de fazer também o download gratuito do nosso livro Segredos do Triatlon, para você aprender um pouquinho mais sobre o método, a metodologia de treinamento de triatlon da Iron Guides. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato. Até a próxima e bons treinos!